Olá, eu sou Lécia Nájula do Santos Melo, graduando em Pedagogia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, licenciada em Geografia pela Faculdade de Tecnologia e Ciências, especializando a do curso de Justiça Restaurativa da Faculdade Madre Thaís, professora da Educação Básica da Rede Pública Municipal de Ilhéus. Vou relatar acerca do trabalho que tem por título Justiça Restaurativa na Escola, os círculos de diálogo para a construção de uma cultura de paz. Esse trabalho trata-se do relato de experiência da aplicação de círculos de diálogo no contexto escolar. A escola é um espaço propício à construção coletiva de saberes e é o local onde há imensa troca de experiência entre os atores deste cenário e, assim, é natural a presença de conflitos. Considerando esse cenário, a Justiça Restaurativa, com seus pressupostos teóricos e metodológicos específicos, podem auxiliar na construção de uma cultura de paz nas escolas, fortalecendo as relações da comunidade escolar e contribuindo com a restauração e humanização no ambiente escolar. Nunes nos afirma que as práticas restaurativas constituem-se em procedimentos e atividades proativas que podem colaborar para a prevenção e na resolução positiva de conflitos em geral, contribuindo para evitar a violência e garantir o desenvolvimento de boas relações no espaço escolar. A metodologia que deu vida a essa experiência foi o Círculo de Construção de Paz no modelo proposto por Boris Watson e Kepranes, no Guia de Práticas Circulares no Coração da Esperança. Nesse material, elas enfatizam como se dá a realização da atividade de círculo. Seguindo esse modelo, foram realizados dez círculos de diálogo entre os meses de março e agosto de 2019, sendo dois realizados com profissionais da escola e oito com alunos. Os círculos ocorreram na unidade escolar em que eu trabalho, o Instituto Municipal de Ensino Eusinho Lavine, escola pertencente à Rede Municipal de Ensino de Ilhéus, Bahia, como resposta ao curso de formação de facilitadores de círculo promovido pelo Instituto Terra e 10 Homens e que motivou essa ação no ambiente escolar. Outra motivação partiu do fato da escola ser uma das participantes do projeto de Justiça Restaurativa um olhar sobre crianças e adolescentes do município de Ilhéus, implantado pela Juíza da Vara da Infância e Juventude do município, que já havia realizado algumas ações na escola quando se deu o início do projeto. Considerando isto, ao planejar os novos círculos, procuramos enfatizar os anos que ainda não tinham vivido essa experiência, bem como os profissionais da escola a fim de que tivessem conhecimento da prática. Para a escolha das turmas que participaram dos círculos, analisamos quais, dentre as 20 turmas da escola, apresentavam situações em que a necessidade do diálogo era mais urgente. Para fazer essa análise, ouvimos os professores para levantamento de situações que necessitassem de intervenção a fim de atingir os casos mais urgentes entre os estudantes. Descreverei na prática como funcionava a atividade. Uma vez sentados de forma circular, os participantes recebiam as informações necessárias em seu primeiro contato com o círculo. Eram explicadas as origens da prática, sua dinâmica e objetivos. Em seguida, o facilitador mostrava a simbologia dos objetos no centro e se escolhia um deles para representar o objeto de fala, que era utilizado para dar o poder da fala. Ou seja, era enfatizado que esse objeto daria voz ao portador, embora não o obrigasse a se expressar, pois a participação precisa ser voluntária. Aos demais era explicado a importância da escuta com ênfase no não julgamento, sendo o julgamento uma atitude que poderia promover o afastamento, falta de conexão no grupo. Assim, seguia-se para a cerimônia de abertura, que era realizada com o auxílio de um texto, música ou prática de respiração. Para iniciar o momento de conexão, fazia-se um check-in, onde os participantes se apresentavam e diziam como estavam se sentindo, quais suas expectativas no encontro. Em seguida, todos eram convidados a levantar valores importantes para guiar o círculo e junto montávamos as diretrizes que regeriam o encontro. Logo após, iniciavam-se as questões geradoras com foco no tema de cada círculo. Após todos se expressarem a partir das questões, os participantes eram convidados a realizar o check-out, onde eles expressavam como estavam saindo do círculo, como foi a experiência, utilizando até mesmo a palavra. O círculo se encerrava com a cerimônia de fechamento, que envolvia apreciação de vida ou música, por exemplo. Imporcionar um trabalho com vistas à construção de práticas restaurativas no ambiente escolar foi um grande desafio. De início, precisamos vencer o sentimento de estranheza por parte dos envolvidos. No entanto, à medida que cada grupo ia conhecendo os princípios que reagem à prática, foi se delineando uma atividade com muita fluidez. Foi gratificante, ao final de cada círculo, ouvir dos participantes manifestações voluntárias afirmando a importância da realização da prática. Ficou perceptível que há uma enorme necessidade de que esse trabalho seja realizado de forma contínua, a fim de que a aplicação de círculos de paz na escola possa, para além de atividades pontuais, construírem de fato uma costura de paz no ambiente escolar, onde a empatia, a compreensão mútua, o respeito, possam ser princípios norteadores dos relacionamentos. Assim, eu gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar meu trabalho e espero que ele possa contribuir de alguma forma em futuras análises sobre a temática.